O Reinaldo mais à frente, cruzamento, vem rasteirinho, o Galera deixou, só o chute, Fabio! A bola fica com o São Paulo, olha aí o Patrick tocando no meio, sobrou pro chute, pra fora! Ganso, escorou e já recebeu de novo, olha na intermediária, Samuel tirou do primeiro, teve falta em cima dele, mas a vantagem tá aí, o Cano vai chutar de fora, chutaço no travessão! Tomou distância, lançou pra área, tem de ir pro meio, corta a zaga do Flu, vem chute! Caramba! Ali John Arias devolve pro Ganso, Ganso forçando a entrada na área, a chance do gol, bateu o Cano no cantinho! Ganso pro meio, Martinelli na área, lateral da área, Samuel puxou pro lado, tentou o cruzamento, corte de cabeça do Léo! Bola fica com o Patrick, roubamos a bola mais uma vez, Martinelli tirou da marcação, deixou com o Arias, tentou jogar no meio, olha só o cruzamento, tira o São Paulo, sobra fora da área pro chute, defendeu, chutaço do Iago! Bom, virou passe ali pro Cano de fora da área, chutou de longe, olha a chance! A gente consegue, né? Tamo lá, pela direita, o Flu, de novo, vem bola pingada pra dentro da grande área, o Cano de cabeça no cantinho! Matheus Martins, Matheus Martins, John Arias, ainda ele, pro Matheus Martins, a chance, puxou pro perna esquerda, não teve espaço pro chute, fora da área, veio o chute do Alexander, ele espalmou o goleiro, olha o Cano, olha o Cano, olha o Cano, olha o Cano! Gol! Mas tá subindo a bandeira! Vamos pro gol! Tão firmado, tão firmado! Olha o gol! Gol! É dele! Sempre ele! Germão Cano, o artilheiro do Campeonato Brasileiro! O artilheiro tricolor! É o gringo com mais gols em edições do Brasileiro, com pontos corridos! Passa todo mundo! Passa Aristizabão! Passa Magno Alves também na temporada! Chega a 40 gols na temporada! Mas recuperou o Flu, Natan, botou! Matheus Martins, cruzamento, rasteirinho, olha o Cano! Olha o Cano! Tá lá dentro! Gol! É do Fluminense! Atrapassa a linha do meio campo, tocou! Olha aí, Matheus Martins recebeu na frente da zaga, vai fazer o dele! Dois em cima, conseguiu sair do primeiro, puxa de novo, tenta o espaço pro chute, foi desarmado! Ganso fica com ela, toca pro Natan na entrada da grande área! Aí no Flu, devolveu pro Ganso! Ganso, cruzamento, levantou o Cano de cabeça! Gol! É do Fluminense! Germancano! É do Fluminense! Germancano!